Salve, salve, salve galera! Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos! O meu nome é Renato e você está no canal HarcherGeloGames. Este que é o seu, o meu, o nosso canal de simulação pra consoles e PC, rapaziada. Bom, vamos lá. American Truck Simulator, carga gasolina, saída de Los Angeles para Angry Birds. Não sei se é assim que se fala, tá? De Califórnia para Arizona, é claro, nos Estados Unidos. Bom, vamos lá pessoal, nós estamos aqui com este lindo caminhão da marca International LT Skyrise. Skyrise. Deixa eu ver aqui o modelinho dele direitinho aqui, só pra eu especificar pra vocês aqui, ó. Esse caminhão aqui eu acho ele top demais, hein? É, International LT Skyrise Slipper. É isso aí, ó. O modelo dele todo... Eu acho que deve ser o modelo dele mais top, né? Mais completo, né? E aí nós temos essa viagem de 5 horas, pessoal. Vamos levar um tanque de gasolina. Acredito que seja uma empresa, né? Uma empresa. Ou até o mesmo dentro de um posto de gasolina, né? Mas do estado do Arizona, saindo aqui de Los Angeles. É Los Angeles, é? Saindo de Los Angeles. Deixa eu só relembrar aqui. É, saindo de Los Angeles e indo pra Angry Birds, no estado do Arizona. Bom, vamos nessa, rapaziada. Vamos entrar dentro do carro. Ó, vamos conhecer um pouquinho do lado de fora, então, ó. Ele tem uma cabine estendida, tudo, né? Ele é como se fosse um clássico caminhão-casa, né? Olha o tamanho dele aqui, ó. Show de bola, né? Vamos ver por dentro dele, ó. Aí você tem uma cama grande, até por sinal, né? Porque o espaço atrás dele é grande. Aqui você tem as caixinhas de som, ó. Pra você ouvir algumas coisas, ó. O tamanho do... Da... Do baú embaixo pra você guardar as coisas. Tem uma geladeira, um frigo bar. Mas... Guarda trecos, né? Como se fosse um... Pra guardar mantimentos aqui, né? Uma rede ali pra pôr mochila, alguma coisa ali e tal. Coisa que não vai cair, né? Mais aqui em cima, ó. Mais espaço. Espaço aqui também. Mais o... Porta-objetos. Luzes da cabine do veículo. Detalhes aqui da porta, do acabamento, da costura, ó. Muito bem feita, né? Detalhe do painel. O tabelié. O selo international, ali. E de ferro, né? Combinando com o pegador da porta, ali, ó. Os relógios. São, é... Temperatura do... Na verdade, a pressão do ar, né? Do freio, do eixo 1, do eixo 2, né? O hidráulico dele, a temperatura, o voltímetro, que é a bateria. O óleo também. Essas coisas básicas, né? Os botões deles aqui, ó. Completo, né? De fato, muito bonito esse caminhão, viu? O leitor do painel dele, né? Instrução, painel de instrumentos do carro. Acabamento da porta. Os botões. Tudo no detalhe, pessoal. Ó. Show de bola, né? Vamos ligar aqui o veículo. Vamos no detalhe aqui, ó. E aqui o display. Nós vamos mudando ele, né? De acordo com o que... Queremos buscar as informações, né? O voltímetro, o óleo. Aqui a caixa de transmissão. Só o logo. E aqui... Consumo de combustível, né? O horário. GPS. E lá vamos nós, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Só para acessar o caminhão. Vamos subir e ver as informações aqui, né? E aí, pessoal. Claro, aquele recadinho de sempre, né? Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não... Não deu um like ainda, pô, dá um like. Ajuda o canal aí, ó. Vamos... É... Compartilhar o vídeo aí para mais pessoas aí, para que as pessoas consigam chegar aqui no... No canal Arrachangelo Games. E até para o canal dar uma crescida, né? Para vocês darem uma moral aqui. Canal novo, né? Voltado à simulação, tanto para console quanto para PC. E a playlist está bacana, pessoal. Já tem mais de 200 vídeos na playlist. Né? Então, só chegar lá e assistir, que vai ter muita resenha boa nos vídeos lá. Certo, pessoal? E obrigado para quem já é inscrito. Muito obrigado pela moral que vocês me dão aqui no canal. Obrigado pelos likes, pelas visualizações. E vamos nessa, pessoal. Vamos seguir junto aí. Obrigado a todos, hein? E não se esqueçam, hein? Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá. Vamos para mais um rolê, hein? Vamos para o Arizona. Só que se der para abastecer, a gente já encosta agora para abastecer. Já tem um posto ali, para a gente não passar perrengue. Vou encostar aqui. E aí Tchau, tchau. Completar aqui o combustível. Completar aqui o combustível. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. horas da manhã, ó, bom cara de chuva, escureceu, hein, ó, vamos dar uma foto assim, ó, cheirão de chuva, hein, vamos pegar a primeira chuva aqui na gameplay, hein, ó, 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 ó Ah, tá anoitecendo, mano. Esse que tava vindo mó frente, mó chuva do caramba. Tá anoitecendo, mano. Por isso que eu vi um tom, tipo, meio... Bem... Bem, não. Bem por do sol, tipo, pode ser, mano. Preciso arrumar esse horário aí. É, mas esse caminhão aqui, ele bate, hein? Tem que se acelera, ó. É só uma brincadeira. É só uma brincadeira. Não, vai sair ainda, né? Dia 15 de novembro, se não me engano. Seriado. Fast Point. Trânsito intenso, hein? Tá facilão. Pode ser só arrumar esse horário, na moral. Pra eu não ser mais trollado. Opção, opa, som não. Opção, jogo. Não, relógio 24 horas, pô. Tempo de ser. Tô. 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 Pronto, bora, agora tá melhor, aí ó, 21 horas, pô. O grau, então o grau ele é maior, né, é que as placas são bem sinalizadas, tem bastante luz nas placas ali, aqui dá pra verificar, ok, precisa nem de farol alto, ó, você não consegue enxergar bem, ó, tá escrito. Aqui é o centro, já viemos enxergar aqui algumas vezes. Loco. As placas. Sinalização. O tempo tem duas horas ainda. Certo. Claro. Certo. 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 Vamos ver a placa? Não, não, não. É um volante. Vamos lá. 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 Vamos lá.